Olá, boa tarde. Estamos iniciando trabalho aqui nessa bicicleta. Ela vai ser pintada na cor Red Bull. Aqui tem um capacete também que foi feito Red Bull. Esse é um capacete de um cliente que tem uma Hayabusa. Mandou pintar também. Aqui tem um desenho de um samurai que eu fiz. Aerografia. E vou estar mostrando o processo da pintura da bicicleta aqui. Mais uma parte do mascaramento feito. Feita a proteção do canote para não sujar. Feita a aplicação do prata. Do azul. Aqui vai um degradê. A gente já fez uma troca de cor. Agora a finalização do quadro. Jute no foco aqui. Realizamos uma pintura com cinza metálico e prata. Para dar esses dois tons aqui. Vou dar um foco aqui. Para vocês verem melhor. Realizamos aqui em cima uma pintura com vermelho cereja. E um vermelho liso, né? Deixa eu ajustar aqui para vocês dar uma conferida. Acho que daqui dá para ver melhor. Aí. Conforme o ângulo. Aí agora dá para ver os detalhes, entendeu? A parte de cima da bicicleta, né? A parte de trás a gente fizemos dois tons de azul também. Deixa eu dar um foco aqui. Para poder ver se consegue ver os detalhes do azul. Tem vários tonalidades. Aqui no cinza, né? Vou clarear um pouco. Dá para vocês verem um pouco dos detalhes. Aqui a escrita, né? Perfeito. E aqui a parte da suspensão, né? Cinza. Tem duas cores. E aqui... Um tom de azul. Qualquer coisa de orçamento aí via WhatsApp. Essa pintura aqui foi uma criação minha. Não foi cópia. Eu que criei o design dessa pintura. Está aí o serviço finalizado. Orçamento via WhatsApp, hein? Abraço.